Como é bom meu bebê em casa! Nossa, bebê? Não, peraí, 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 não, 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 não é bebê. É muito grande pra ser um bebê? É o meu... Filho! Hum, também, também, também. Meu... Filho! Eu sei, não, é meu filho, mas assim, eu quero uma palavra, outra palavra, assim, meu rapaz lindo. É o meu rapaz de bigode? É de bigode, tem o bigode dele! É o bigode dele, meu rapaz que... Ai, mãe, nada, nada! Ó, olha, gente, o canal dele! Tô de olho, hein? Tô de olho! Meu gatinho lindo, da mamãe, meu rapaz, que vai fazer quantos anos, dia 7 de dezembro? Vai fazer quantos anos? 13 anos! 13 anos! 12 anos! Eu tenho... Ah, tá, deixa eu olhar pra ti. 3 aninhos, né? Você tem 3 aninhos. Eu vou pra escola, né? Nossa, Iarim, você não para de falar em escola, hein? Quero só ver ano que vem, se vai ser toda essa alegria pra ir pra escola, né? É, eu vou pra escola também. É, eu quero ver se tu não vai chorar na escola. Se tu vai gostar. Bom, essa geração de hoje, não sai do computador, não sai do vício. Olha aí como ele está concentrado. Nossa, bota concentrado nisso, né? Olha, eu falo, ele nem tchum, nem tchum pra mim. Tchum. Ah, ele olhou pra mim! Gabriel nem tchum. Gabriel nem tchum. Gabriel nem tchum. Meu rapaz, lindo da mamãe. Nossa, como cresce rápido, né? Antes estava na barriga, te carreguei no colo. Mamou. Você mamou? Você mamou? Gabriel, você mamou. Você... Nossa, vai me ignorar. Vai colocar fone de ouvido. Não, só vou botar em ouvido. Algo me diz que ele não quer ouvir minha voz. Quero. Algo me diz que tem alguém que não quer ouvir minha voz. Minha voz... Minha voz é ruim. Não. Então diz pra mamãe, tu me ama? Não. Hã? Sim. Me olha nos olhos e diz... Sim. Não, diz eu te amo, mamãe. Já fala assim, aquela frase assim, sabe? Tão meiga e carinhosa. O filho chamando... Mamãe, eu te amo. Te amo. Nossa, assim? Frio, seco? Assim? Desse jeito? Nossa. Será que com a namorada vai ser assim também? Te amo. Não, duvido. Com a namorada vai ser aquela coisa... Meu amor, eu te amo. Vai dar flores. Vai fazer carinho. Por isso que eu vou ser brava. Vou ser brava com elas. Né? Né, Gabriel? Não. Vou ser brava com elas. Pode? Pode. Pode? Não. Tu disse que sim. Não. Não. Vai ter que passar pela minha consultoria. Sim. Pra ver se eu aprovo ou não aprovo. Sim. Tá ouvindo? Não. Tá ouvindo. Tá ouvindo, Gabriel. Mas eu amo. Toma com a namorada. Gabriel. 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 Todo dia pra te divertir. Vem lá e nem pra gente curtir. É, vamos ver se ele leva jeito. Muito bem. Mãe. Mãe. Nossa, a cara da Iarim. A boca toda suja. Toda suja. de suco com pão. Suco com pão. Pão não. Torrada. Torrada. Deixa ver a tua barriga. A barriga. Nossa! Tá cheia essa barriga, hein? Nossa! Dá tchau. Dá tchau pra mamãe. Eu tô cheia, né? Tá cheia, né? Dá tchau pra mamãe. Tchau! Tchau! Amo vocês, tá? Amo vocês. Beijos. Fiquem com Deus. Tchau, pessoal! Tchau! Tchau! Uau! 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 Uau!